De fato, nós pensemos nessa etapa que seria uma etapa onde o comércio deveria estar fechado. Ou seja, foi 14 dias abertos, 14 dias fechados e o governador, mas o prefeito, entendeu através dos números que estão baixando que é possível que a gente possa permanecer o comércio aberto. Agora, tem as restrições, nós vamos funcionar das 10 da manhã até as 4 horas da tarde, mas não justifica, nós temos falado isso com frequência com o prefeito, com o governador, de que os comércios formais fiquem fechados e o ambulante fica na rua trabalhando sem nenhum critério, sem nenhum protocolo sanitário. Nós fomos modelos, temos aqui uma comissão interna de saúde que faz a fiscalização diariamente dos nossos estabelecimentos, justamente para dar segurança para esse turista de compra, para as pessoas que trabalham na região, mas não faz sentido a rua estar aí tomada por camelô ou por ambulante. Agora cedo, a associação inclusive recebe o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. O que vai ser debatido? Tem relação com o decreto? O que vai ser falado? É, nós vamos receber o prefeito agora às 7h30 da manhã, muito sensível, vem a região, nós temos levado a ele a demanda. Vamos conhecer agora o novo secretariado, uma vez que já trocou grande parte desses secretários, até mesmo para que eles conheçam a realidade da região da 44. Nós temos aqui gargalos grandes, nós temos a própria Feira Ripe que está sem finalizar a obra há mais de quase dois anos, nós temos a Leste-Oeste, nós temos aqui obras que impactam a região de uma forma significativa, nós estamos aí caminhando, terminando aí no segundo semestre do, segundo trimestre agora do ano, então isso vai gerando impacto para o final do ano. Então nós precisamos concluir essas obras, nós precisamos fazer com que o prefeito sensibilize com isso, o prefeito é muito sensível justamente por isso que ele está vindo na região, nós cobramos aí da prefeitura que faça isso com muita urgência, com muita rapidez, para que a gente possa aí tornar a região da 44 ainda com toda essa dificuldade o primeiro polo produtor de moda do Brasil. Muitos comerciantes reclamam, inclusive a feira, desse fechamento no final de semana, isso vai ser levado ao prefeito ou não para vocês é compreensível, deixa como está, como vai ser? Nós debatemos com o prefeito, nós tivemos aí com a reunião, dois dias seguidos, em reunião com o prefeito, depois com o governador, justamente para levar essas demandas, e o governador e o que o prefeito tem cobrado é que as pessoas façam o dever de casa para que os números continuem baixando. Nós entendemos que para nenhum gestor público é interessante que uma região da grandiosidade, que é a região da 44, fica fechada. Agora, nós vamos lá, apresentamos nossas demandas, as necessidades, nós já perdemos aqui na região da 44, no fechamento de 2020, mais de 2.500 lojas, fechamento de 2021, mais de mil lojas já foram fechadas, isso impacta aí em torno de quase 30 mil pessoas desempregadas, então o impacto econômico que gera o fechamento da região da 44, ele é muito intenso. Então nós precisamos apresentar isso para o prefeito, é isso que ele vem fazer aqui, e mostrar essas necessidades, para que a gente possa equilibrar a saúde pública, mas também a saúde econômica. Eu estive aqui no sábado passado, inclusive na Feira Ripe, percebi a presença de poucos sacoleiros. Como está a situação dos sacoleiros? Tem alguma restrição ou continua liberada, esse pessoal que vem de fora do estado? Não, está liberado, as excursões estão liberadas, o que está acontecendo é que nós estamos percebendo aí quase o Brasil todo fechado. Nós temos outros estados, os estados que compram da região, Espírito Santo, Minas, São Paulo, são estados que estão fechados, que é a capa que impacta de forma muito efetiva as pessoas virem na região. Então é por isso que eu falo muito que esse ano ele está mais complexo economicamente do que 2020. Em 2020 esse lojista da região ainda tinha uma pequena gordura para queimar, tinha uma saúde econômica, e 2021 não, ele entrou em 2021 com muita dificuldade, agora nós debatemos aí o resto do Brasil todo fechando em relação às restrições, e aí vai impactar a região até porque 70% daquilo que nós comercializamos aqui é levado para outros municípios brasileiros. Você que está dia a dia ali com os lojistas, comerciantes, qual que é a realidade deles hoje? Tem muita gente fechando as portas, tem gente conseguindo segurar a onda ainda, como que está? Olha, nós estamos vivendo aqui um momento de caos econômico, né? A gente está muito preocupado, nós já perdemos aí, somando 2020, somando 2021, mais de 3 mil lojas. Isso dá um impacto muito grande, as pessoas desempregadas, as pessoas com dificuldade de fazer o pagamento desses funcionários, até mesmo porque as vendas não estão acontecendo. E quando se fecha, cria aquela ansiedade nas pessoas em relação a isso. Então a pessoa fica lá, não, eu vou trabalhar 15 dias, vou fechar 15 dias, como que eu vou pagar minhas contas, que é do mês inteiro, como que eu vou pagar minha energia, vou pagar minha água, vou pagar meu funcionário. Então estão bastante ansiosos. É muito, eu falo que a região da 44 é um modelo para o Brasil em relação ao empreendedorismo, as pessoas são trabalhadeiras, é uma região que gera aí milhares e centenas de empregos, mas nós aí estamos precisando da sensibilidade, primeiro, que as pessoas façam o dever de casa, sem dúvida alguma, nós estamos vivendo uma pandemia, é algo extremamente grave, mas também precisamos aí que dá condições econômicas para que as pessoas possam fazer sua restabeleção financeira.